O que foi? Ele pegou o Jeremy. O quê? O que é? É, o Klaus pegou o Jeremy. Vem. Peraí, tá levando a gente pra onde? Só mais um pouquinho. Não. Tem alguma coisa errada. Cadê o Jeremy? Eu tinha que tirar vocês daquele baile. Os anos 60. Não foram a minha década. De quem foi essa ideia? Eu prefiro os anos 20. Sabe, o estilo, as festas, o jazz. Rick. Estão usando verbena? Por que está me perguntando, Helena? Ele está hipnotizado. Não. Tenta de novo. O que está acontecendo? Tá bom, eu vou dar uma dica. Eu não sou o Rick. Klaus. Surpresa! Não. Não, não é possível. Calma, Helena. Eu não vim machucar você. Você não está na minha lista de hoje. Mas você está. Eu falei que conheço um bruxo. Vai ter que bater bem mais forte. É claro. Pode atacar. Se matar esse corpo, eu arranjo o outro. E talvez... seja o corpo do Jeremy. Vai. Corre. Corre! O que houve? Klaus está no corpo do Rick. O quê? Como se fosse uma possessão. Vai achar o Stefan. Agora. Tá. Agora. Dá pra matar? Ele está com algum tipo de feitiço de proteção. Você tem o poder de cem bruxas. Quebra ele. Estou tentando. Se eu matar o Rick, ele toma conta de outro corpo. Ele sabe que eu tenho meus poderes, Damon. Ele está tentando me matar. Não. O Klaus não vai vencer hoje. Não mesmo. Ainda está disposta a tudo para acabar com ele.